tudo bom bom dia bom dia boa tarde da noite não esquece chamar que está já sabe chico tá aqui anotando percebendo para onde você vai então de cara vai dando um like é isso não é inscrito no canal faz inscrição vamos lá eu tô com uma braçava tuberculata que eu vou fazer o cultivo dela numa madeira uma perola então já cheia de molho aqui cheia de molho no saco para soltar bem e agora estão vendo mais para perto que eu esteja fazendo ela está velha do cultivo aqui eu vou tentar fazer o melhor possível para poupar as raízes sabe quando o vaso do plástico está bem velho é o caso aqui para ver o que eu consigo eu vou fazer isso aqui como eu estou aqui eu vou fazer isso aqui Ai, eu vou te se entorcendo, olha que seus rios vão saindo, sem machucar. E aí, eu vou te ver se, eu vou te ver se, eu vou te ver se, eu vou te ver. Ó, vai saindo, isso que é bom. Cada uma aqui, que eu consigo soltar, é uma vitória. O que me chamou a atenção dessa planta aqui era o tamanho das raízes e o tamanho das raízes também. As braçábulas que eu vi aqui já estão florescendo, mas elas são filhotonas ainda. Por isso que eu quero tanto preservar as raízes. Embora em alguns momentos seja muito mais fácil chegar e arrancar tudo, sabe? Perdi aqui, não consegui, mas eu lutei para conseguir. Perdi essas aqui. Então agora vamos... Saiu, então agora vamos limpar. Acho que é bom deixar de molho, sabe? Que daí o que fica mais... o violão fica mais fácil de soltar de onde está preso. E assim você poupa a maior parte das raízes. Quando está fazendo isso você fica precisando de tensão onde estão as pontinhas da raiz para tentar ter mais cuidado. Dá um azar, parece que se for bater, só jogar isso aqui vai bater na ponta de raiz, aqui ela vai bater na ponta de raiz. Aquela daí do azar, sabe? Pronto. O substrato não tinha nenhum bicho. Aqui eu já peguei cada coisa de substrato de orquidário que foi Deus do Zito. Vou cultivar nessa perola aqui. Porque eu já tinha feito uns furos nela assim, ó. Dá uma olhada se não tem nenhuma lesminha aqui no caracol, né? Aqui já tinha um kit aqui. Tá dando uma olhada, então então aqui rola o cultivo. Como é madeira, né? Eu jogo uns fagnum aqui com fagnum chileno. Com um pare de arroz. Mais um pouquinho da pare de arroz. Fiz assim para ver se estava gravando. Tchau. Vou deixar aqui em cima, acho que fica mais fácil, aqui no entanto, dá só uma altura boa aqui que eu consiga filmar e fazer o que eu tenho que fazer. Tá? Tá? Que assim, esse esfagno, ele vai saindo com a chuva, com o vento, sabe? Então, não me preocupa muito, ainda mais a madeira, né? Eu acho que é um problema quando você coloca um esfagno num vaso dentro assim e não presta atenção, né? Tem que ser calculado sempre o esfagno, é bem polêmico, tem gente que odeia e não coloca e até entenda o cultivo da pessoa, né? Mas, como eu falo muitas vezes, sempre você tem que entender o teu cultivo, as coisas que você vê não são regras, são sugestões, dependente do meu canal ou do outro. Você não pode seguir um cara lá do Ceará, você mora aqui em Curitiba e queria fazer exatamente igual, né? Lógico que ele deve estar ensinando o melhor possível dentro da realidade dele, né? Mas, é diferente o cultivo. É diferente. É isso que eu fico com raiva de mim, sabe? Eu já devia ter deixado separado esse negócio aqui antes de puxar, mas não, eu sempre esqueço. um... Então, vamos lá. Eu vou te dar crescer para a mamãe. Um, dois, três, quatro. Sempre a primeira amarrada é mais importante, porque daí você, depois a planta já está mais estabilizada, você já começa a dar, definir o caminho que você quer para mim. Aí a braçábula é linda, tanto ela quanto os híbitos dela. Pronto. Assentei a planta. Assentei a planta e agora eu vou começar a assentar as raízes, as folhas. Pronto. 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 Um negócio aqui, o elástico também me ajuda a arrumar as raízes. Às vezes eu consigo deixar ela com cara de quem já estava cultivada ali há anos. Bom, eu sempre falo de elástico, mas todas as vezes que eu comento o que é elástico, é algo que eu conheci como uma raísca de pesca, sabe? Então, ele é um fiozinho bem fino, ele é resistente e malhado. Eu gosto muito, para dar forma rusa para vocês terem, sabe? Então, eu vou mostrar para vocês, esta raiz aqui, está vendo? Eu já vou colocar ela no lugar que eu quero que ela prenda. Já coloquei ela, estou tentando colocar ela aqui na madeira. Então, teoricamente, pronto, ela já está aonde que ela tem que ficar para desenvolver. Então, ela ia demorar um tempo ainda para achar a madeira. Enquanto eu vou fazendo isso, eu já vou dando uma sustentação para a planta. Eu te amarrei primeiro aquela de arame mais forte lá, né? Aqui está a sustentação inicial. E isso aqui agora vai dando mais sustentação para ela. É, mas assim, você tem que fazer com paciência, né? Se você está meio irritadinho, não tente porque vai... Ou, como eu, isso está calmo, que eu amo fazer isso. Isso me relaxa. Olha, aqui agora está acertando um detalhe aqui. E aí tem uma raiz que está rebelde aqui. Pronto. Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu consigo prender. Deixa eu aqui. Não esqueça daqui. Vamos ver se eu consigo levantar aqui. Para vocês virem. Essa raiz aqui. E essa raiz que eu estou prendendo, ela é uma raiz bem boa. Consegui pegar ela inteira, certo? A pontinha e tudo. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 E é isso aqui, você acha em casa de pesca, tá? É fácil deixar aí super baratinho. Tá. Agora... Vou ver se eu tenho que tirar aqui. Só poderia ter florescido agora, porque faz pouco tempo. Sempre quando chega a planta, tira o que tá seco mesmo, sabe? É, na maioria das vezes. Às vezes a intuição diz outra coisa. Mas, pra... Que já é um trauma de tudo, né? Ela tá saindo do habitat e da casa dela, né? Lá no aqui daquela hora. Daí, você troca, no caso aqui, troque de vasos. Como você ainda fica cortando umas coisas que não tem necessidade? Deixa. Tchau. 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 aqui agora. Tem umas raízes aqui que eu tô tentando já puxar elas mais pra baixo, mas como são raízes muito boas, tem que tomar cuidado que a minha ansiedade não estrague o que eu tô fazendo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E bom que o elástico, ele é muito transparente, mas assim, ele quase nem aparece. Então, você pode fazer essas amarrações aqui e tá tudo bem. Então, vamos lá. O final do vídeo podia ser amarração de raízes. Vamos lá. 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 250, né? Olha que não parece que as raízes já estão presas ali 250 mil anos, 250 não, 250 milhões. E elas já saem dali Sabendo onde tem que grudar Ah, solzinho, que bom Então Esse foi o vídeo do costitivo Essa abraçava, tuberculata Que a gente confirmar aí De agora florescendo Nessa madeira de peroba Achei que ficou bem bonito E vai ficar bem bacana a floresta Porque eu tava no canto lá Setorizei lá, tem um canto lá no final Que é só de braçábulo e de braçábulo Tá bom? Um abraço, não se esquece de deixar o like E é isso aí Tchau